Boa tarde, nós somos a coordenação do grupo de senhoras Saber Viver da comunidade de Goiabeira e estamos aqui hoje dando continuidade à execução de um projeto apoiado pelo governo da Bahia. Nosso projeto tem o título Grupo Saber Viver, espalhando a tradição oral para a geração atual e futura. Agora, começamos por Salgadalha, depois em Bandia Sul e hoje a nossa terceira apresentação aqui em Juazeirinho. Este evento, dia 9 de setembro de 2017, mais uma vez demonstrando alegria e fazendo valer o nome do grupo. As senhoras levaram a Juazeirinho o orgulho em espalhar cultura popular oral. O que acha legal! Amanhã é bom, está dentro, tenho 83 anos de punta, cuide 2A. Bairro no tanque e beber água também. Balanço, limpo e academically beber. Balanço, limpo e inimem, me Master meu. Balanço, limpo e beber água com você. O rezado de Lapinha aconteceu com muito entusiasmo e atenção do público presente. Nas cantigas de roda, muita animação e participação. Para concretizar o roteiro do projeto, aconteceu a roda de diálogo. O público de Juazeirinho participou ativamente com perguntas, elogios. Sentindo de bem, isto vivo, isso se chama memória, cultura oral. Às vezes a cultura e o conhecimento não é só aquilo que está escrito nos livros, é aquilo que a gente passa através da oralidade, através da nossa fala. Então as rezas que a gente ia, porque não tinha tanta oportunidade de diversão como tem hoje, não tinha bando, não tinha nada. Então era uma forma da gente se divertiria para as rezas, e lá tinha esses cantos, a brincadeira de roda. E a gente aproveitava para estar pegando na mão o paquerinha, para estar mandando um recadinho pelo verso. Além da equipe estar na rua, sempre presente nos eventos do projeto, o projeto teve apoio da JuFM, rádio comunitária, com cobertura ao vivo. E para fechar com chave de ouro, a cantiga de roda, com a participação do público, mais uma vez foi sucesso. E para fechar com chave de ouro,